Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nessa noite de sábado, aqui na Sorema, acontece a nona edição do Jantar da Fraternidade promovido pelo Rotary Club de Matão. Nós vamos conferir agora um pouquinho de como está sendo essa grande festa. Música Nós estamos realizando um grande sonho, né? Na nona edição do Jantar da Fraternidade, que é promovido pelo Rotary Club de Matão. Além dos brindes que todos os anos a gente sorteia, né? Este ano é um carro, uma granciena, uma moto, uma TV. Nós vamos ter a presença da dupla Rod e Rana com a banda, com o novo show deles. É um grande evento, né? É considerado um mega evento, na verdade. E onde o Rod e Rana vai, eles se apresentam pra milhares de pessoas. E nós aqui temos o privilégio de ter a apresentação do Rod e Rana para apenas 500 pessoas. Olha, é muito importante, né? Não só a beleza da festa, o prêmio que está sendo sorteado, mas a importância da gente participar pra ajudar as entidades da nossa cidade. Essa é a grande finalidade. Então a gente fica muito feliz de participar. E eu, como prefeito, não poderia de maneira alguma deixar de estar aqui presente. Seria melhor se eu ganhasse o carro, né, mas eu já perdi, já. É maravilhoso, eu acho que o Rotary faz uma festa maravilhosa, essa festa dos prêmios, né? E eles, obviamente, arrecadam pra investir em outras coisas. Eu acho importante, eu quero parabenizar o Rotary por esse trabalho, por essa festa maravilhosa, que já marcou no nosso município. Todo ano tem essa festa do Rotary. A gente fala a festa do carro, né? Bruno, realmente, como você falou, é uma noite maravilhosa. A gente pode reencontrar amigos, rever amigos, participar de uma festa que traz um resultado pra sociedade, onde o Rotary reverte parte da verba arrecadada e ações em prol do município, da comunidade. E ainda a gente tem a oportunidade de concorrer a um carro, uma moto, né? Então, inclusive, estão aqui ainda, né? Estão correndo a chance de ganhar um carro hoje, nessa noite. É esse aqui. 83! Número 83! Estou aqui com o ganhador da televisão, de 42 polegadas. Como que foi participar desse jantar? É muito bom. Eu faço parte do Lions, que também é um clube de serviços. O Rotary está de parabéns. Então, o que eu tenho a dizer é que a população entenda isso, participe, engaje nas campanhas, façam as doações. Porque não é pra gente, é pra todo esse povo que necessita muito mais que nós. E... 45! E eu me sinto emocionado porque ganhei de um clube, Rotary Clube de Matão, do qual eu ajudei a fundar há mais de 30 anos. E o Rotary é uma instituição que só traz alegria e hoje ela trouxe pra mim. Porque tanto trabalho e ajuda esse clube há 30 anos. Eu tô sentindo. Nete, leva o grande Siena pra casa. Obrigado a todos vocês pela participação. Nossa, muito feliz. Quase que deu um enfarte aí, esperando esse número sair. Graças a Deus deu tudo certo. E agradecer o pessoal do Rotary por essa festa maravilhosa, né? Foi muito legal ter participado. E tivemos a sorte também de ganhar o caldo. Foi o mais importante. Como vocês podem ver a festa da U10. Agora, fiquem mais um pouquinho com o Super Show do Grupo Rotary Hanna. Tchau, tchau, tchau. Eu fico muito feliz. Primeiro porque eu sou fã dessa cidade. Porque eles nos recebem, vocês nos recebem, como se a gente fosse daqui realmente. E foi uma das primeiras cidades que a gente tocou fora de Ribeirão. E o pessoal vem acompanhando a evolução do trabalho do Rotary Hanna. O Rotary Hanna agora vai fazer 19 anos. Eu acredito que nos primeiros anos, logo nos primeiros anos, a gente tem uma história de mais ou menos 20 anos com essa cidade. Eu acredito que nos primeiros anos, logo nos primeiros anos, logo nos primeiros anos, logo nos primeiros anos. E aí 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 E aí